Olá Manolos, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Souza e esse aqui é meu canal de jogos de corridas E hoje trago para vocês novamente o belo Forza Motorsport 4 de Xbox 360 Já postei vídeo aqui no canal sobre esse jogo que é espetacular, jogo de 2011 lançado para Xbox 360 Que infelizmente não joguei muito na época porque eu estava empolgado com o Fórmula 1 2011 e seu modo multiplayer Chegamos ao menu principal, deve ter feito barulho por causa do vento aqui na janela, ventou tudo aqui agora Mas tá bom, tá muito quente Aí o menu do Forza Motorsport, ali a Ferrari Acho que o outro gameplay que eu postei foi com essa Ferrari, ou uma Ferrari acho que é 458 E hoje, não, não posso deixar a abertura porque tenho medo de direitos autorais Essa música, acho que eu ia dar a strike aqui no vídeo E hoje eu farei novamente uma corrida rápida Como sempre, porque apenas como demonstração do game E o carro, eu já estou com o carro aqui na minha mente No outro vídeo eu não tinha um carro na minha mente, mas eu já estou com o carro na minha mente Eu acho que eu fui jogar aqui agora, eu vi o carro e falei, vou gravar Vou fazer um gameplay agora com esse carro maravilhoso Que na verdade é um dos meus carros preferidos de todos os tempos Um carro que tem história Chegamos à tela de seleção de montadoras, de fabricantes que são várias Até abundante Até abundante aqui nesse game, tem uma variedade enorme Você pode passar semanas jogando aqui com tanta montadora e tanto carro Montadoras famosas e outras nem tanto Olha só, Mazda, McLaren, Mercedes, Mini e aqui está Mitsubishi Um dos carros antigos FTO Carro clássico Eclipse Carro belíssimo GTO Eclipse, um amigo meu tinha exatamente igual àquele Vermelho, um carro lindo Aqui o Lancer Evolution Maravilhoso E aqui o Lancer Evolution X GSR E é exatamente esse aqui Olha que carro maravilhoso Vamos ver os detalhes Olha só, lindo demais Carro de 300 e mais ou menos 300 cavalos Possui motor turbo e tração nas quatro rodas Olha os detalhes Os detalhes desse game é espetacular Para um jogo de 2011 Olha só Olha o relevo ali nas letras do carro Olha o relevo na marca da Mitsubishi Ele é baseado no Lancer de 2007 E ele é conhecido mais nos games como Lancer GSR08 Que ele é de 2008 Como eu disse, tração nas quatro Olha que coisa mais linda Isso aqui é gráfico, senhores É por isso que eu gosto de jogos de corridas São obras de arte São homenagens aos carros Para quem gosta de carros Jogos de corridas como Força E Gran Turismo São homenagens prestadas às montadoras e aos carros É um presente dado aos amantes Dos jogos de corridas e dos carros E me lembro de ter visto esse carro No Forza 5 No Forza 6 No 6 Apex também Eu não joguei muito esses games Só experimentei Mas eu sempre vou nos carros que eu gosto Então eu me lembro dele também No Motorsport 7 No Horizon No Horizon 2, 3 É uma figurinha carimbada Assim como na franquia Gran Turismo Temos vários Lancers E Lancers Evolution É um carro que como eu disse É um carro histórico Que possui história Não é qualquer carro Não é qualquer um Olha só Que maravilha Jogarei com ele hoje Não sei se eu jogo Muitas vezes eu ligo o videogame E fico só olhando os carros Porque são lindos demais É um carro real Não é um carro fictício Alguns jogos jogam carros fictícios Mas esse não Esse é real Então recapitulando É um carro Produzido em 2008 Que tem um motor de 2.0 litros Turbo Mais ou menos 300 cavalos E mais ou menos Uns 1500 quilos Então é um carro Não é tão leve Também não muito pesado Para um sedã É incrível Como eu ainda me surpreendo Com alguns jogos Quando eu vou jogar novamente Como esse jogo Então vamos ao menu Veja isso É possível controlar a câmera Não é um vídeo Não é algo pré-renderizado É realmente O poder gráfico Do Xbox 360 Então agora vamos lá Não vou alterar muita coisa Só vou colocar A dificuldade Mais difícil Porque esse jogo Não é tão difícil Pelo menos para mim Vamos escolher agora O traçado Ali Espanha Catalunha Não, Catalunha não Aqui no Japão Rock'n High Na Alemanha Já tem gameplay Nessa pista Indianapolis La Sarte Não, é um circuito muito grande Laguna Seca Mugelo O ponto negativo Nesse jogo É que tem poucas pistas No meu ponto de vista Nuburgrim É Nuburgrim Só que vamos no circuito Da Circuito Internacional Que é o circuito Que corre na Fórmula 1 Muito tempo Eu não jogo nessa pista Eu dei uma jogada aqui Antes de gravar Mas eu tinha jogado Na Espanha Vou jogar aqui Nuburgrim Sem treinar Vamos ver como está Minha habilidade Circuito técnico Muito perigoso Lewis Hamilton Bateu forte Com a McLaren Aqui em 2007 Se eu não me engano O pneu estourou Por pouco Batida muito forte Bateu de frente Então não é uma pista Não é uma pista Que é brincadeira E aí Menu principal Também não alterarei nada Aí mais uma vez Lança GSR 2008 Mas agora com o gráfico externo Ali estava Com o gráfico interno Pode ver que é Não teve downgrade gráfico No carro Mesmo processando ali O circuito Olha Muito detalhado Olha as As calotas As calotas Não As rodas Detalhe dos pneus Eu gosto bastante Do designer Da traseira Os faróis São bonitos Como eu disse Como você pode observar Não teve Não teve downgrade No gráfico Quando trouxe aqui Para a pista Olha só Linda hein Isso aqui dá para fazer A miniatura do vídeo Então vamos lá Nós queremos ver a corrida E a corrida que nós teremos agora Não alterarei nada Vamos direto para a pista Não tem nada para mudar Era para ter mudado lá no outro menu Aí sim hein Aí sim Direção do lado direito Que é Carro japonês Nossa Largou bem Poxa Que arrancada boa dele hein Olha o som do motor Poxa Largada boa Essa curva aqui é um hairpin Muito fechado Nossa Não carro Fiz ele o mais Devagar possível Que ainda não estou acostumado Com o carro E também com a pista Não é mais um carro Muito difícil de pilotar Porque possui Tração nas quatro rodas Infelizmente São apenas duas voltas Freia carro Poxa Poderia ter opção Para alterar Se tiver opção Para alterar A quantidade de voltas No modo corrida rápida Eu não a encontrei Agora estamos no miolo Posição quatro Estou jogando sem forçar Fazendo A freia Freando no ponto seguro Por dentro Deixei espalhar um pouco Gosto tanto desse carro É prazeroso de dirigir Assim como o Nissan GTR Gosto bastante Tem vários vídeos aqui Com o Lancer E com o GTR E também com os carros Da Ferrari Eu comentei De Lewis Hamilton Bateu com a McLaren Aqui Ele abriu para fazer A curva aqui Quando ele jogou Para a esquerda O pneu estourou Ele foi reto Ele bateu no muro Ali em frente Foi feio Mas saiu ileso Segurança dos carros De Fórmula 1 É espetacular Aqui sem forçar Vou colocar por dentro Assim na freada Olha esse ali O sol Gráfico sensacional Senhores Olha Está por dentro Ali ainda Também a dificuldade Está no máximo Olha Tem a câmera No direcional Digital Esquerda e direita Você pode olhar As câmeras Para a esquerda E para trás Poxa Fica aí cara Tocou o carro Para estragar meu carro Que pena Um carro lindo Desse Sendo destruído Aqui o ponto de freada Ah não Está diferente Eu pensei que era ali É que tem um traçal De frente Tem uma curva Mais fechada Ali para a esquerda Quase fiz a curva Errada É porque eu não olhei No mapa Então segunda posição Acho que dá Para pegar o primeiro Aqui é onde Ocorrem as corridas Internacionais Inclusive a Fórmula 1 Às vezes é Grande Prêmio da Alemanha Outras vezes Grande Prêmio da Europa Tem um freio forte Com carro sedã Eu não sei Qual é o tipo de pneu Que está sendo usado Aqui Provavelmente é o esportivo Ele está derrapando um pouco Mas é bastante Estável Outro ponto forte De destaque no Forza É o som O som do Forza É algo especial Eles têm muito capricho No som dos carros Então eu não gosto muito De abaixar o som do motor Às vezes pode até Atrapalhar um pouco A narração Mas o som do motor Também é importante Poxa Não vai dar para pegar O carro ali da frente Perdi muito tempo Olha Perdi muito tempo Ali atrás Mas uma volta Eu alcançaria Ele Ah Você ainda espalha Foi olhar ali O retrovisor Passei direto Fazendo a curva aqui A 150 por hora Uma subida Motor potente 300 cavalos 305 se não me engano Turbo Esse sol Esse sol aqui Ficou bonito O carro O carro Carro O carro Ficou caprichado Agora descida Pé embaixo Não Não dará Não o pegarei Não consegui E a corrida Os erros Eu confundi Aquela curva final Não que eu esteja Colocando uma desculpa Estou colocando desculpa Na minha derrota Mas é porque eu confundi Ali Na primeira vez Eu freiei demais Na segunda vez Eu passei direto Aquela parte Do circuito É importante Ali você ganha tempo O videogame Costuma fazer muito lento Curva de baixa Poxa Acabei de correlar Ele está carregando Tudo de novo Olha que nem Está carregando Do disco Está carregando Direto do HD E aí Estamos de volta Circuito de Nuburgrim Na Alemanha Estou empolgado Acho que agora Eu consigo vencer Qual colocação Sexto Agora estou por fora Mais fácil Boa Largada boa Nesse carro Freada forte Aqui para o herpinho Sem forçar Mas o videogame Está forçando O computador Eu estou tranquilo Nossa Não estraguem Meu carro Que dó Pintura linda Esse vermelho metálico Olha Eu já estou melhor Já estou em segundo Traseira Dançando Abrirei agora Por fora Dá para passar aqui Nossa Não o carro Não roda Já estou pegando O macete do carro Mas o computador Em algumas curvas Ele diminui demais Parte interna Lenta Todo mundo me passando Eu pensei que ia ganhar Vou chegar Eu pensei que ia ganhar Ganhar a corrida E chegar aí A pior A colocação pior Da corrida passada Isso que dá Quanto a vitória Antes do tempo Não subestime Os jogos de corridas Olha Fiz bem essa Pé embaixo Na subida Abri bem Para fazer de pé embaixo O videogame Costuma diminuir Um pouco Nessa curva Viu só Parece que ele tirou Um pouco o pé Do acelerador Eu consegui fazer De pé embaixo Segundo colocado Nossa O carro espalhou um pouco Adoro o som Desse motor Mitsubishi Motor japonês Raiz Nossa Está aqui No meu vácuo Olha Se não tivesse fechado Ele teria colocado Por dentro Tentaria agora Acertar essa curva Aqui a gente Pode se ganhar Tempo Aqui Nossa O fino Do muro Da pedra Mas fiz melhor O videogame Também fez bem Ao contrário Do que eu disse O videogame Não fez Nessa parte lenta Fez até rápido demais Segunda e última Volta Descida Bem baixo Quase 200 por hora Freada forte Para a curva 1 Nossa Carro Isso Freia Nossa Quase passou direto Ali na Espalhou um pouco Na curva 1 Agora a curva 2 Bem baixo Freada forte Para a curva 3 Agora por dentro Curva 4 Essa é a curva 5 Está mais espalhada Aqui Pensei que ia chegar A ser mais fácil Essa corrida Mas não Até aí é mais difícil Descendo Agora a curva 6 A descida Abre para a esquerda Para a curva 7 A direita Acho que o ponto De ultrapassagem É lá Na curva Schumacher Onde eu fiz a ultrapassagem Daquele outro carro Então não sei qual que é Não sei se era o Camaro Bem baixo Freada forte Para a curva 8 Essa próxima curva Se chama Curva S Michael Schumacher Se não me engano Curva 9 E curva 10 Ela é só 9 E a saída é a 10 Bem baixo Despejando potência A curva forte Quer dizer A freada forte Para a curva 11 Essa é a curva 11 Aproximei bem É o outro Lancer Agora a curva 12 Agora a curva 12 Boa Pé embaixo Agora a curva 13 Essa breve curva Para a direita Agora o ponto certo De freada 14 A entrada E 15 A saída 14 A 15 Vai carro Sim Acelera É o Lancer Mais antigo A freada Para a curva Coca-Cola Que é a curva 16 Por dentro Aí sim Boa Vai carro Sim E fechando a volta Boa Me aproximando Da linha de chegada Que não chega nunca Cadê? Ah está ali Então é isso meus amigos Fico aqui com mais um vídeo Do Forza Motorsport 4 Esse jogo maravilhoso E lindo E muito bem feito Para Xbox 360 Até mais vídeos aqui no canal Se gostou Deixe o gostei Se não gostou Deixe o não gostei Desejo sempre Muita saúde para você Para sua família E para seus amigos Um grande abraço Até a próxima E tchau